Que linda bola pedra. Não custa muito, caralho. Vamos. Mano, vamos perder para o outro aleijado. Vamos. Já chega a dar vitórias a estes aleijados dos dedos. Já estou cansado. É bem desmotivante, mano. Ai, Van Dijk. Porquê que o Ederson não agarrou a bola, chato? Porquê que o Ederson não agarrou a bola? Mas já que você tá pedindo, vai golar traição. Porquê, na moral, tá ficando cabreiro. Com a mulher da rua eu não gasto dinheiro. Ela que vai me bancar. Quando quer prazer é danada, me chama. Não tô nem aí, sou mulher de programa. Já me deu cargo moto, cordão e celular. Vem com o Mr. Jamaica, senhor. Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair. Se a morte é mesmo boi azar, é boi triste. Já, já estou bituado. Temos seis pulos ainda pra fazer. Não me dá as discard, ficas com todas no clube. Dou no fim. O filho já não pode ser, que ele já saia. Por dois, quatro, um, pardas. Outro bolasier. Eu não as tenho. Aí, não há falta. Eu não vou. Regatão do GG. Ele tem uma música, né? Ficharito. Ficharito, man. Aí, achou que nunca mais acaba. Número 13. Pelo sarro. Bem. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. Há 5 minutos por tempo. Ontem foi no Arsenal. Oi! Está ele, amigos! Quem será? Meu Deus! É uma lenda! Da Liga Espanhola. Ai, o meu coração. Sim! Cannavaro! Vamos! O que mais queríamos? Vamos! O Bola de Ouro! O defesa central da história do futebol! Tenho que pegar isso. Mano! 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 Amanhã fazemos 5... Mano, olha o outro exemplo, amigos. Há, há, tipo... Há homens que gostam de pila. Eu, tipo, fico assim... Caralho, mano! Mano, há homens que gostam de pila, amigos. Tipo, vocês já pensaram nesta merda? Há homens que gostam de pila. Tipo, eu vou dizer assim... Olha, os homens gostam de pila. Mano, tipo, gostas de pila, mano? Tipo, WTF, mano? Que merda, meu! Há! Olha, eu até pensava que era uma cona, mas é uma pila. Tipo, foi um velhote que disse... Não, eu até pensava que isto era FN, mas... Mano, tipo... Caralho, mano! É uma malta que gosta de pila. Mano, eu sou contra isso! Eu não, amigos! Mano, o problema é dele, velhote! Tipo, qual é o problema? Tipo, se ele gosta... Tipo, é a vida dele! Entendem? Se eu gosto deste jogo, é a minha vida! Ninguém tem nada a ver com isso! Tipo, se o velhote gostar de outra merda qualquer, de outro show qualquer, que eu não gosto... O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou falar mal só porque sim! É outro exemplo fantástico! Você me entende? Não! Ah, mano! Este guarda-reis vai dar um pontapé no cu daqui um bocado! Mano, não é possível, amigo! Não me agarra a puta da bola! Claro! Mano, como é que o guarda-reis não agarra o canto, amigo? Como? O Ronaldo não tem ninguém a estrovalo! O filho de uma puta, mano! Mano, é só chutar 3 remates e 3 golos do puto do Lukaku! Então, a sensação de espaço foi absolutamente excepcional! Eu acho que o velhote já percebeu que não vai ser fácil! Pergunta, não sei se ele conhece o Raul Silva que foi flop no Braga! Também no Braga! Mano, não foi flop! O Raul Silva para mim não é um flop! Nunca se esperou que fosse nada mais do que aquilo que foi! Jogar da 7ª Divisão! Não estou a dizer que é muito alta ou boa, né? Mas... NBA Portugal! Muito obrigado pelo Redmins! Boa noite aí a malta da NBA! Hoje temos mais... Mano, ontem não houve jogos da NBA! É um vazio que me assombra nas minhas madrugadas! Com certeza o mesmo problema aí para a malta que gosta da NBA e que acompanha! Hoje está de volta aos jogos! Estão de volta aos meus sons! Vamos embora! Normal isso acontecer! É, exato! É normal! Tipo, nós estamos hoje... Nós estamos hoje... Nós estamos com uma experiência de jogos! Ah, mano! Esta team! Coitado do cão! A gente vai abrir aqui e depois vai abrir no PC, chato! Aí, ao Sinisterra está lá! Pelo menos até quinta-feira! Vai ser coisa maluca! Eu vou... Vou só comprar os cartões, amigos! O cartão aí da... Na instant gaming! Malta, já sabem! Tem muita gente comprado aí com cartões da... Do... 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 Do...